Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Monstros por toda a parte Não vi monstro nenhum Ué, o que é pra fazer agora? Se manda daqui, vamos pegar nosso carro então Vamos embora, né? Não aconteceu nada com o Franklin Foi tudo tranquilo aqui, não aconteceu nada com o Franklin O Trevor e o Michael, é que eles ficaram mais tempo fumando também, né? Despiste os policiais, ah tá, agora tem que despistar os policiais Os policiais estão atrás de mim Por causa que eu peguei aquele cigarro, mas são os loucos mesmo, aqueles policiais Agora os policiais de atrás Vira pra lá que eu já vou sair de perto deles Pra cá não tem nenhuma polícia, não Aí, ó, tá tranquilo já Consegui escapar, tranquilo Né, sem muito apuro Aqui pra cima não é o prédio do FIB Vamos passar no prédio do FIB pra dar uma olhada É pra cá, né, o prédio do FIB Né, aqui, alerta, ali ó, pronto Novo contato, Barry Tá, vamos olhar lá pra cima Deixa eu ver em primeira pessoa aqui Como que olha mais perto É aquele, eu acho, o FIB Já reformaram o prédio que foi Né, foi tudo estragado Vamos ir mais perto do prédio do FIB É aqui Ah, ele buzinou sozinho, ó Portada e própria É no E que buzinou Ah não, fui eu que buzinei Eu acho que fui eu que apertei sem querer Vamos descer de novo Deixa eu olhar assim aqui O prédio do FIB, não é? Eu acho que é aqui Nossa, já reformaram tudo Eu vou salvar e vou tentar entrar ali Pra ver o que acontece, né Mas claro, salvado Só pra, só pra ver se eles vão me matar Deixa eu salvar rápido aqui Então, salvar rápido Isso, legalize já Opa, não, cria novo não Legalize já, Michael Pronto, o último que nós fizemos E agora nós vamos descer do carro Deixa ele estacionado aqui Olha que bem estacionado, né Em cima da calçada É o melhor lugar pra estacionar Vamos entrar no prédio do FIB, então Aqui, ó Estamos em primeira pessoa agora Ah, tá trancado? Tá trancado Ainda deve estar reformando lá Porque nós explodimos tudo, né Tinha quebrado coisa E caído pedaço E caiu o andar Nossa, mas foi uma confusão total Aquela missão Porque não assistiu, foi legal É, vamos lá Vendo em primeira pessoa lá Não se vê nada estragado Mas já reformaram Por fora, pelo menos a aparência Já tá boa Só não sei porque Que não dá pra entrar, né Já trancaram as portas Aqui, que nós entrava ali Agora não dá mais pra entrar De jeito nenhum Então por hoje é só Qualquer dúvida, sugestão Ou aclamação Deixe nos comentários Gostou, clique em gostei E inscreva-se também Até o próximo vídeo Do GTA San Andreas Um abraço a todos que assistiram Todos que gostaram Todos que não gostaram Um abraço Vamos ver aqui Obrigado por juntar-se à luta Aqui estão os detalhes das coletas Rápido, fique, não sei o que As áreas onde veículos com aconha mocada podem Não entendi nada Seja rápida e fique de olho nos homens Capangas do regime totalitário Não achei meio estranho isso, né Não entendi muito bem Mas era isso Um abraço Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho